Este estudo intitula-se Teorias de Enfermagem Aplicadas em Idosos Institucionalizados, enunciados de diagnósticos de enfermagem prevalentes vinculados ao sistema de linguagem padronizado. O cuidar de enfermagem em idoso institucionalizado deve ser realizado por meio de ações sistematizadas, utilizando o processo de enfermagem fundamentado por teorias de enfermagem e o uso de sistemas de classificação de linguagens padronizadas. Tal fato se justifica pela resolução do COFEM 358 de 2009. O objetivo do estudo foi identificar na literatura as evidências das teorias de enfermagem aplicadas a idosos institucionalizados e respectivos enunciados de diagnósticos de enfermagem prevalentes, segundo os padrões funcionais vinculados ao sistema de linguagem padronizados, NANDAI e SIP. Tratou-se de uma revisão narrativa, a base de dados foi LILAX, com os seguintes descritores, diagnóstico de enfermagem, instituição de longa permanência para idosos e teoria de enfermagem. Elegeu-se os estudos primários publicados na íntegra, incluindo estudos de caso no idioma português nos últimos seis anos. Excluiu-se artigos de acesso restrito, resumos e artigos duplicados. Evidenciamos três artigos nesta busca, o primeiro de Fernandes Becker, et alho de 2019, com a teoria das necessidades fundamentais de Virginia Henderson, onde 14 necessidades fundamentais estão em quatro componentes de cuidado. Observando-se pelo sistema de linguagem SIP, neste artigo, os diagnósticos prevalentes foram risco de queda, desorientação, processo familiar prejudicado e medo. No segundo artigo de Oliveira Nóbrega e Oliveira 2015, focando-se a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta, o diagnóstico prevalente pelo sistema de linguagem padronizado SIP, no foco necessidade psicobiológica, segurança física e meio ambiente, evidenciamos abuso de tabagismo, risco de queda e risco de úlcera por pressão. E no terceiro artigo de Lucena Etiali, em 2020, com o foco de teoria do conforto de Caterina Colcava, evidenciou-se pelo sistema de linguagem padronizado Nandaí, o diagnóstico síndrome do idoso frágil. Com isso, observamos que, através das teorias de enfermagem, acabou-se, para o processo de enfermagem, permite-se a acurácia diagnóstica, evidenciando competências no enfermeiro no processo de cuidar. Espera-se que futuros estudos, com a proposta de um subconjunto terminológico, ocorram. Muito obrigada.